A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas tramas do teu segredo É Minas, é Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe É Minas, é Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe A CIDADE NO BRASIL O olhar mais fraco anda foito O olhar mais forte Indeceso Mas quando eu chego Eu me enrosco Nas cordas No teu cabelo É Minas, é Minas É hora de partir É hora de partir Eu vou Eu vou Vou-me embora Pra bem longe Eu vou NÃO Bem longe agora